Pela própria depressão, a gente sabe que existe uma diminuição do desejo em 33% dos homens e em 41,67% das mulheres. Então, a própria depressão, ela vem com uma diminuição de desejo, mas isso é óbvio. Por quê? Porque a gente sabe que a depressão, ela não é um excesso de tristeza, né, isso é um erro. Na verdade, a depressão, ela é uma atrofia, um achatamento, uma anestesia da capacidade de ter emoções positivas, principalmente de ter prazer, de ter interesse e de lembrar que existem coisas boas no mundo. Então, é óbvio que a pessoa com depressão vai ter uma diminuição de desejo, mas não só sexual, uma diminuição de vontade de fazer qualquer coisa, porque ela não consegue perceber que existe algo que vale a pena. Ela não está com um paladar afinado para sentir o gosto da vida, mesmo as coisas que ela sempre gostou. Existem, então, problemas de excitação, é muito mais fácil isso ser medido, né, em estudos pelos homens, né, que é a principal queixa. Então, cerca de 29,16%, mais ou menos um terço dos homens que estão em depressão, eles vão se queixar de dificuldade em ter ou manter a ereção. E no orgasmo, mesmo que a pessoa não tome remédio nenhum e esteja deprimida, existe uma parte das pessoas que vão se queixar de retardo para o orgasmo, né. Então, até 22% dos homens e 15% das mulheres não vão conseguir atingir o orgasmo. E também pode haver, e eu sei que isso muita gente me perguntou, esses dias no Instagram, pode haver um aumento de ejaculação rápida, que seria a ejaculação precoce, né, o nome que a gente usa é esse, em 12% dos homens. Basicamente, isso por uma desregulação no controle de impulsos e no controle emocional. Então, fica como se fosse ali uma gangorra, e isso seria uma explicação bastante simples, mas pode ocorrer sim, mesmo que você não esteja tomando nada. Então, a depressão, quando você está com depressão, é impossível você ter qualquer tipo de relação sexual que seja algo muito motivado, natural e sustentado. Você tem prejuízos significativos em relação à questão sexual, porque, digamos, o músculo do prazer, o sistema de recompensa cerebral, está atrofiado. Então, não dá para ter, enfim, nenhuma saúde sexual caso a pessoa esteja deprimida. Isso é importantíssimo de ficar claro. Então, vamos lá.